Oi gente, tem alguém por aqui ainda? Será? Olha quem apareceu! Pois é gente, tô de volta Vim gravar pra vocês hoje um vlog mesmo da minha rotina Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu não tenho comprado, adquirido produtos novos, de cabelo e tudo mais Mas eu vim mostrar pra vocês um pouco da minha rotina, assim, vou tentar mostrar o máximo que eu consegui Apesar de ter bastante coisa pra fazer, acabei de chegar no treino, vou levar o Luquim pra passear Porque ele está aqui desesperadíssimo já Vem, fala, titia, minha mãe não me leva pra dar um rolê, ela não me leva Tá aqui apavorada, gente É, a gente chega e é isso, tem que levar pra dar um rolê já, todos os dias de manhã, que senão o dia não flui, entendeu? Mas é isso, vou ali, já volto, vou deixar a câmera carregando enquanto isso Aí quando eu voltar, vou tratar o meu cabelo hoje, que só precisando É, preciso fotografar algumas chiárias, enfim, pra colocar lá no Instagram E esse é um dos motivos, um dos maiores motivos do meu sumiço, gente Eu não ter produtos novos pra mostrar pra vocês aqui Mas como eu gosto de mostrar outras coisas além do que só produtos de cabelo Eu vim aqui contar essa novidade pra vocês, que eu acho que aqui a galera do YouTube não tá sabendo muito Eu fiz um post aqui, mas acho que o pessoal não tá sabendo muito mais da galera do Instagram Porque o público é um pouco diferente Mas é isso, bora viver, vou levar o lookinho ali e já volto Gente, voltei aqui e acabei de lavar a louça lá Arrumar um pouco as coisas da cozinha Eu geralmente, vou mexer no cabelo aqui falando com vocês Não é toda segunda que eu faço isso, porque senão eu não dou conta do meu trabalho, né? Dessa nova rotina que eu tenho agora, de fazer as chiadas, de ir nos correios De postar, de tirar foto, de publicar, enfim, né? Fazer a divulgação Não é toda segunda-feira que eu tenho essa rotina de fazer muita coisa em casa Geralmente eu faço mais o básico Arrumar a cama, dar um tapinha no banheiro, louça e varrer ao chão Mas tem dias que você fala Não, eu preciso dar uma organizada Senão, sabe assim, parece que eu não consigo viver na casa Eu sou assim, gente Eu prefiro ficar mais cansada É lógico que isso não é uma regra, não é sempre Mas eu prefiro ficar mais cansada E ter minha casa limpinha, sabe assim, com cheiro agradável Do que tá super descansada e eu senti que minha casa tá suja, entendeu? Ainda mais pra eu ter um cachorro, né, gente? Vou ter que manter a casa organizada Vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu tô usando Eu tô tentando zerar os meus cremes, que eu quero reduzir as minhas quantidades Já falei isso lá no Instagram, mas aqui no YouTube Acho que eu devo ter falado já aqui também Eu tô com esses três cremes aqui, gente Tem um verdinho que é da Belly É, da Belly Lá no banheiro ainda Então assim, tá tipo tudo pouquinho, sabe? Como tá uma época fria Esses dias até que o tempo tá seco Mas na semana passada eu dei uma garoada O tempo tava úmido Então eu tô priorizando usar cremes que tem bastante óleo na fórmula Então o que que eu tava gostando de fazer? O que que eu tô gostando de fazer? Aplicar esse aqui, meus cachos de cinema Que é da Dandovex Ele tem bastante óleo na composição Ele tem, ó, seis óleos puríssimos E manteiga de karité Então tem bastante óleo na composição Só que ele é um ativador de cachos Ele é um creme levinho Eu não consigo finalizar só com ele Então geralmente eu passo um pouquinho dele antes E aí eu vou passando os cremes que der É gente, esse aqui é o da Jupa Modelador de crespos E esse aqui é o da Inuar Meu cacho crush Eu estou querendo zerar esse creme aqui também Pra acabar com ele logo É... Ai, Paty, mas por que que você não tá comprando? Por que que você tá querendo zerar? Gente, questão de espaço mesmo Questão de dinheiro mesmo Tem hora que você percebe Que você fala Não preciso de tudo isso É claro que é legal Eu ter novidades pra vir aqui mostrar pra vocês Mas ultimamente Eu tô com foco realmente em outras coisas Então vou finalizar aqui rapidinho Gente, meu cabelo Eu tonalizei ele há um tempo Se eu achar a imagem do tonalizante Eu vou deixar pra vocês Se não, vai lá no meu Instagram No meus destaques É escrito tonalizante Aí tá, o último tonalizante que eu usei Foi castanho escuro Ele tá começando a desbotar agora Porque realmente eu peguei Um tom que não era pra pegar Era pra pegar castanho médio Enfim Eu acabei pegando castanho escuro E ficou tipo com cara de bem preto, né? Então bora finalizar esse cabelo Da forma mais rápida possível Eu tenho bastante coisa pra fazer ainda Gente, voltei aqui Que eu falei Vou aproveitar pra Já que faz tempo que a gente não conversa, né? Vou aqui finalizando E falando com vocês É... E aí Vou explicar pra vocês um pouquinho Que eu tô sumida, né? Algumas de vocês sabem Eu contei aqui Fiz um vídeo aqui no Instagram No Instagram, gente No YouTube Falando, né? Que eu tinha saído do meu trabalho De CLP De 10 anos e pouquinho Quase 11 anos Que eu tinha aberto uma loja de roupa E tava muito empolgada com isso E tudo mais É... E inclusive essa loja, gente Não foi uma coisa assim Ai, que eu saí E depois eu decidi abrir Não Eu já estava me programando Programando assim Planejando, digamos Um ano antes de sair da empresa Tava com essa Com esse sonho na minha cabeça Poxa, eu quero a minha loja Eu quero a minha loja Eu acho que vai ser legal Enfim Só que Nem tudo que a gente planeja A gente sai exatamente, né? Obviamente Vocês devem saber disso Não sai exatamente Como a gente espera Algumas coisas Ficaram bem fora Do que a gente pensou Que a gente programou A gente planejou E aí eu tava meio desanimada Com as roupas Porque eu tava ainda Na verdade eu ainda estou, tá, gente? Porque a loja ainda não... Enfim É... Tentando achar uma... Um perfil de roupa Enfim Que vocês gostem mais, né? Que meu público goste mais E tudo mais Só que ainda assim Eu tava meio desanimada Porque eu tava com muita expectativa, gente Sobre a loja de roupa Muita mesmo E aí O lance das tiaras, né, gente? Como eu venho aqui falar Um papo com vocês Sobre cabelo E aí vocês me pedem Conteúdos de penteado E tudo mais Blá, blá, blá E eu fiquei pensando, né? Bom, vamos unir o útil ao agradável Só que como surgiu a ideia das tiaras? A minha mãe me mandou um post Um videozinho no Instagram É... Me falando Olha, Paty Essas tiaras aqui Que lindas Tenta fazer E aí eu falei Ah, é verdade Vou tentar fazer Porque, né? Vocês sabem Que me acompanho aqui De muitos anos Eu sou a pessoa Que faz as coisas em casa, gente Desde salão De cabreireiro Tudo em casa Um em casa O que eu puder fazer em casa Eu faço em casa E aí eu falei Bom, não Não Até porque Eu nunca vi pra vender, tá? Lógico que tem Tem em muitos lugares O estilo de tiara que eu faço Mas eu nunca tinha visto Pelo menos pessoalmente Pra vender a venda Eu falei Bom, vou confeccionar Vamos ver o que vai dar Eu fiquei meio assim Mas eu falei Vou confeccionar E aí comecei a fazer as tiaras E divulgando pra vocês Mostrando, né? Eu fiz até alguns penteadinhos Com as tiaras E algumas de vocês Me perguntando Paty, onde é a tiara? Eu quero Que linda Eu falei Bom, vou fazer um teste Vou colocar pra vender E vamos ver o que vai rolar E aí fui lá Fiz as tiaras Alguns modelinhos Tirei as fotos E postei Falei Vou colocar na Shopee Coloquei na Shopee E aí eu fiquei chocada Emocionadíssima Se eu achar o vídeo Eu coloco pra vocês aí Que vieram pra mim Assim, tipo Primeiro dia que eu postei Acabei de postar Deu uns 30 minutos depois Veio 3 pedidos Gente, eu chorei Chorei na hora Que eu falei Eu não acredito Eu tenho pedido Eu tenho pedido Eu tenho pedido Eu não acreditei Mandando mensagem pro meu marido Na hora Eu falei Eu tenho pedido Eu tenho pedido Enfim E aí comecei a melhorar, né? A gente É trabalho artesanal E coisas novas Que a gente vai aprendendo Tudo é uma questão Muito de adaptar De um jeito que Que as pessoas gostam mais Você aprender Você vai lapidando Um pouco o seu trabalho E aí eu percebi Que falei Bom, realmente é um trabalho bonito Eu posso melhorar? Lógico A gente sempre pode melhorar, gente Mas é um trabalho bonito Eu acho que realmente Elas estão gostando de verdade E aí comecei a fazer modelos Diferentes cores Diferentes E aí Tá indo super bem Graças ao bom Deus Tô muito feliz E aí Tá tudo sendo muito novo Pra mim, né? Por quê? Porque eu faço tudo sozinha, gente É por isso que a questão dos vídeos Eu dei uma desbaratinada aqui Não consegui Ficar tão frequente Por quê? Porque o vídeo também Eu gravo Eu edito Eu penso nos conteúdos É tudo eu Eu faço tudo sozinha E aí eu falei Bom, como eu tô sem nada Pra mostrar pra elas Eu vou ter que dar uma segurada Nos vídeos E me dedicar aqui A esse trabalho E é isso que eu tô fazendo, gente Mas eu sinto falta De vir aqui Falar com vocês Eu tenho certeza Que vocês também Sentem falta dos vídeos Tô tentando retornar Um pouquinho aqui Eu tenho só Tipo um conselho Pra dar pra vocês Assim, eu É Desde que eu saí do CLT A minha ideia Nunca foi voltar Pro CLT, né? Eu nunca digo nunca Pras coisas na vida Porque a gente não sabe, né? O mundo gira, né? Um dia a gente tá aqui Outro dia a gente tá aqui Outro dia a gente tá aqui, né? Eu nunca digo nunca Pra nada na minha vida Mas não é a minha intenção Então eu tô me dedicando muito Pensando em estratégias Pensando em ideias novas Vendo as opiniões de vocês Coisas que vocês gostam Então Tô me dedicando muito E é por isso que tava em falta Aqui os vídeos E o que eu queria falar pra vocês É que assim Se você estiver pensando Poxa, mas é difícil É difícil, gente Tudo na vida é difícil Pra gente que tem uma correria, né? De trabalhar pra alcançar Alguma coisa na vida É sim tudo muito difícil É... Hoje já tá mais fácil As pessoas abrem mais esse lado, né? De você iniciar um negócio E falar Olha, é difícil mesmo É mês a mês É dia a dia ali É... Mas muita gente não Mostra só o lado Maravichoso, né? Que é você empreender Você é empreendedora Estou dando pro meu próprio negócio Só que você trabalha Tipo, três vezes mais Se não quatro Se não cinco vezes mais Só que a diferença Por exemplo Hoje é uma segunda-feira Ontem Eu comecei a fazer crochê, né? Porque além das tiaras Eu tenho umas encomendas à parte Se alguém me pede Eu tô fazendo, gente Não, não Eu tô fazendo Então eu comecei ontem Domingo Dia dos namorados Eu comecei A fazer uma peça Era umas dez horas da manhã E eu fui parar dez horas da noite Então É isso Só que a diferença De eu estar trabalhando Horas a mais Dias a mais Pro meu próprio negócio É justamente esse Porque é o meu próprio negócio E porque é uma coisa que eu Me descobri, gente De uma forma assim Tão maravilhosa É... Fazendo Que eu amo Eu olho assim a peça E falo Nossa, que lindo Como eu amo fazer isso É cansativo É cansativo, gente Toda vida tem o lado, né? O bom lado Que não é tão legal assim É cansativo, sim Mas é prazeroso demais E eu sei que Eu tô construindo, né? Aos pouquinhos Essa nova jornada É... Enfim Tô numa nova etapa Da minha vida aí Que eu preciso me dedicar Cada dia mais E é isso E eu espero que vocês estejam Gostando das peças Eu sei que o público Aqui do YouTube É um pouco diferente É... E aí no final do vídeo Eu vi que mostrar pra vocês Um pouquinho das peças Das tiaras Pra quem ainda não conhece Tá bom as tiaras, Paty É... E aí a minha ideia Daqui a um tempo É porque muitas de vocês Perguntam Tem loja física Aquelas, né? Sonhadoras, gente Ainda não tem loja física, não Ainda não tem site próprio É uma coisa que eu quero muito Estou correndo Para isso Para ter um site próprio Mas é isso É um passinho de cada vez Já deu bastante tempo Eu aqui falando com vocês Vou finalizar aqui agora rapidinho E já volto Tchau 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 Gente, este momento aqui é o momento da paciência, tá? Porque demora, apesar de eu... Nossa, fiz tanta coisa hoje, gente, que eu não mostrei nem 10% do que eu fiz Mas enfim, não ia dar pra mostrar E aí esquentou um pouquinho de tarde, bateu um pouquinho de sol E aí na correria aqui meu cabelo conseguiu secar bem até Apesar de estar frio, agora tá começando a esfriar um pouquinho, acho que vai dar... Nem sei que horas são, gente 4h40 agora, vai dar 5 horas Então deu pra secar bem, e aí o secador, aquele jato geralzão que eu dei Geralmente se meu cabelo tivesse molhado eu daria mais Como tava quase pra seco, foi bem rapidinho E aqui agora vem desencolhendo Apesar de saber que no primeiro dia, o primeiro dia que eu lavo Que eu hidrato meu cabelo principalmente, meu cabelo tende a ficar mais definido Então encolhe super Então eu tiro o fator encolhimento assim, ó Questão de minutos, antes de eu acabar o vídeo já vai estar encolhido Mas é isso, tá tudo certo Dica que eu queria falar pra vocês Proteção térmica, os cremes que eu usei O da Inoar principalmente O da Inoar e o da Juba Eles tem fator de proteção térmica, gente Então eu não uso nenhum produto específico Pra proteger, porque esses produtos já tem Se não tivesse eu usaria Nunca se esqueçam disso Já vi meninas me falando que Por fazer esse processo, tirar o fator encolhimento com o secador O cabelo estragou, queimou Danificou, e às vezes vai muito se você tá tratando pouco o seu cabelo E não tá usando produtos que protegem desse calor, né? Porque o secador ele é agressivo, gente, tá bom? É agressivo Então isso vai diminuir a agressividade no seu cabelo Vai diminuir os riscos de quebra Vai diminuir os riscos de queima no seu cabelo Temperatura quente porque tá frio Porque se não for frio não vai tirar o fator encolhimento do meu cabelo O que eu tô tentando me reeducar pra fazer é Depois que eu tiro o fator encolhimento com o ar quente Quando eu finalizo passar o jato de ar frio Pra esfriar o cabelo e ele já ficar ali naquele jeito É o que eu tenho visto com alguns cabeleireiros no Instagram Que eles dizem que isso funciona Enfim, tô testando aí Mas, bora lá, gente Porque o processo aqui é demorado Gente, acabei agora Zerei secar meu cabelo O que que eu fiz? Peguei meu elástico de afro puff Prim de baixo Ó, tão vendo? Tá aqui preso baixo E aí peguei mais três elastiquinhos pretos, né? Elastiquinho normal que a gente encontra aí Em lojinha de bijuteria E coloquei aqui na ponta Pra segurar isso enquanto eu faço a maquiagem Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente É sobre gel no cabelo Eu tenho recebido alguns directs perguntando Se eu passo gel no cabelo Se eu passo, se não resseca meu cabelo E eu tenho percebido Uma falha maior no meu cabelo na parte da frente Porque o meu cabelo na frente ele já é meio falhadinho Por um histórico aí todo Mas ele é meio falhadinho Não é por conta de trança, tá, gente? Não adianta a gente falar Ah, é porque você colocou a trança Não, não é por conta de trança Meu cabelo sempre foi assim Se você observar uns vídeos bem antigãos Aqui, se você ir lá assistir Você vai ver que sempre foi assim falhado Mas eu tenho observado Algumas falhas no meu cabelo Não sei se é impressão minha Mas eu tenho achado que tá mais falhado E aí eu tô tentando fazer o quê? Estou tentando não Estou fazendo Estou substituindo o gel de cabelo por gelatina Os restos de gelatina que eu tenho em casa É toda essa online Eu tenho essa aqui de mel Tenho aquela do pote transparente da tampa rosa Geléia, gelatina Eu tô aplicando isso na frente do meu cabelo Por quê? Porque tem gente que não se importa De repente vai fazer a frupuf E prende assim, tá tudo certo Mas eu gosto Eu gosto de deixar meu cabelo esticadinho na frente Desculpa, gente E fazer baby hair E aí eu tô me readaptando Ou melhor, me adaptando A fazer baby hair com gelatina Com gel Com gelatina e com geleia Pra evitar o uso de gel Aí me perguntaram qual gel eu uso Eu sempre falo que é bozano Mas geralmente às vezes é bozano Eu tô usando Tô fecha também, ó Que tá, acabou Não quero comprar gel por enquanto E aí meu rapaz Esse aqui é da New Lux Esse que encontra também em farmácia Pra fumaria, tá gente? E aí eu tô tentando dar uma pausa de gel, gente Porque eu uso já há muitos anos gel Muitos mesmo Desde que eu comecei a fazer É, meu Né, enfim Afropuf Deixar meu cabelo assim Eu uso muito tempo gel Então ressecamento nem é tanto Porque eu vou tratando meu cabelo Com bastante frequência até Mas Eu sempre tô cuidando do meu cabelo, né? Na verdade Mas eu tô percebendo que Eu não sei se é essa química do gel Enfim, não sei Estou estudando aí Acabei de secar Vou fazer uma maquiagem Não vou fazer com vocês Porque esse vlog, eu acho Vai ficar um pouquinho mais longo Pra eu poder fotografar com as tiaras Depois que eu faço fotografar com as tiaras Eu vou É Produzi-las Editar esse vídeo que vocês estão assistindo E é isso, gente E Ou melhor Eu acho que eu vou editar antes É, acho que eu vou editar antes o vídeo Depois ir noite adentro aí Fazendo as tiaras Porque a vida é essa Até Dez e meia, onze horas Pra mim hoje ainda é dia É Eu tento me Eu tento não dormir tão tarde Pra eu conseguir acordar cedo e treinar Mas ao mesmo tempo Eu preciso dormir até tarde Pra render mais o meu dia Porque eu fico produzindo as tiaras, né gente? E como eu faço tudo sozinha Eu preciso adiantar o máximo que eu consigo Até pra não atrasar as postagens Por exemplo Se a shopping me dá um prazo de entrega Pra semana que vem Eu gosto de postar na mesma semana Que a pessoa pediu Né? Porque gente Eu só não sei vocês Mas eu compro as coisas na internet Eu quero receber logo, entendeu? É... E é isso Bora lá maquiar E fotografar as tiaras Gente, eu nem sei se a luz Tá muito amarela pra vocês Porque eu tô numa posição Um tanto quanto diferente aqui hoje Acho que melhorou Um tanto quanto diferente hoje E aí é isso Nos próximos vlogs aí Eu vou falando mais pra vocês Bom, acabei de secar meu cabelo Vocês viram, né? Acabei de mostrar basicamente Fiz a maquiagem Gente, eu de maquiagem sou outra pessoa Fala a verdade, né? Sou outro ser de maquiagem Minha cara de cansada sumiu Nem tá aquela cara de cansada mais E aí eu vim mostrar pra vocês Coloquei uma blusinha dessa cor Por quê? Porque essa cor aqui é uma novidade, gente Na tiara Spat Eu comprei ela como um mostarda Mas eu vejo como um amarelo ouro Gente, não é a coisa mais linda Essa cor de tiara, meu Deus É muito linda Apesar de a gente estar no outono E usar cores mais... Enfim, mais fortes Digamos assim, né? Eu acho que ainda entra super Se você usar uma tiara Essa tiara com cachecol Do mesmo tom Mostarda Um amarelo mais forte Vai ficar lindo Maravilhoso Eu sei que nem tá em época De usar blusinha assim Mas é o que eu tinha Pra mostrar pra vocês Que eu gosto de fazer Combinandinho, tá bom? Gente, acho que eu vou encerrar O vídeo por aqui, né? O que eu tinha pra falar Um pouco de novidade pra vocês Porque eu sumi Eu já meio que expliquei pra vocês Vou aproveitar E vou mostrar pra vocês Algumas tiaras Pra quem não sabe ainda Pra quem não sabe como comprar Vou deixar meu link aqui, gente Por enquanto as vendas Estão ocorrendo pela Shopee Tá bom? Se Deus quiser Em nome de Jesus Eu estou trabalhando muito Para que daqui a algum tempo A gente tenha um site próprio Porque aí fica só ali Fácil Bonitinho pra todo mundo comprar Mas enquanto isso não acontece As vendas estão disponíveis Pela Shopee Tá bom? Muito facinho Sempre tem algum cupom grátis ali Desculpa, cupom grátis não Frete grátis Dependendo do valor Essas tiaras aqui Vou até falar pra vocês Essas tiaras assim Em fio de malha Básicas Sem pedraria Básicas, né, gente? Sem pedrarias O valor delas atualmente É 20 reais, gente Muito baratinho Então Eu gosto, né? Eu achei interessante Colocar um valor Um produto com valor acessível Pra vocês Mas que seja de qualidade Que vocês também gostem Que vocês se sintam lindas Usando as minhas tiaras A gente tem alguns modelinhos Com pedrarias Que agora eu estou fazendo Que são com fio de malhas Encapado com fio de malha, né? Trabalhado com fio de malha Assim também Mas com pedrarias Que também dá todo um brilho Pra quem gosta de uma coisa Um chorão mais E aí eu vou mostrar Pra vocês agora Alguns modelos Essa aqui é a minha cor Favorita da vida É um telha É no site lá da Chopita Como terra cota a cor É um laranja um pouco mais forte É a cor de telha mesmo Sabe aquelas telhinhas de casa? É essa cor Eu sou apaixonada Pra essa cor Eu acho que combina comigo Eu tenho vestido Dessa cor também Então acho que combina super Essa aqui é de espessura grossa Modelo Elisca Modelo trançadinho Que é o mais vendido Nas tiaras Patti, gente Tem também espessura média Tá bom? Aquela ali é uma espessura grossa De aproximadamente 3 centímetros Encapada Fica um pouquinho mais grossa Essa aqui é de aproximadamente 2 Ai, que fofura Gente, não tá coisa mais linda Não é porque a minha não Mas tá muito linda Peraí que eu vou mostrar os nossos modelos pra vocês Já vou aproveitar e já vou mostrar Essa aqui é a coleção Luna Que é a coleção com pedraria Gente, que tá coisa mais linda É um discreto, né? Porque é dentro do meu discreto Porque eu não sou uma pessoa de usar muito brilho e tudo mais Pra mim tá super ok dentro do meu discreto E, gente, tá coisa mais linda Deixa eu te escurecer um pouco pra vocês Olha isso, gente Tá coisa mais linda Essa aqui é a bege com pedrarias Então, pra você, quando você entrar lá no Shopee E eu vou deixar o Instagram aqui da loja das tiaras Pra vocês verem os modelos Tô sempre atualizando lá os stories também Essa aqui é a coleção Luna Tem ela no branquinho Que tá a coisa mais linda Gente, tá muito delicada essa tiara Olha isso, gente Tá muito delicada Acho que tá estourando pra vocês um pouquinho Mas ela tá demais, né? E pra quem não sabe Pra quem deve estar perguntando Tá, Paty, mas como é que você prende seu cabelo? Afro Puff, gente O elástico do Afro Puff Ao invés de eu levar o Afro Puff todo pra cima E deixar a presão pra cima Eu faço como se fosse uma tiara mesmo, sabe? Eu deixo na posição que eu gosto Que eu vou me sentir mais confortável com a tiara Encaixa a tiara em cima Ela fica perfeita Eu sei que muitas de vocês Me falam, né? Recebi direct de vocês falando Mas não segura tua cabelo Como é que você faz? Esse é o truque Eu usar elástico de Afro Puff Gravei um videozinho Mostrando pra vocês lá no Instagram Ai, gente, olha essa rosa Mostrando pra vocês lá no Instagram Como eu uso Como é que eu faço isso? Ela tá muito fofinha, gente Ai, tô muito apaixonada Tô trabalhando em novas cores Preto Que eu sei que tem meninas que são do mais discreto E querem preta Outras cores Calma que eu vou trabalhar para isso Tá bom, gente? É por isso que eu falo pra vocês É muita coisa pra fazer Essa verde Eu sou suspeita pra falar Porque eu amo verde, gente Em vários tons Gosto muito de verde Amei essa aqui também Que tá a coisa mais linda Essas em pedra ali O valor atual é de R$25,00, tá bom? Junho de 2022 Esse é o valor E tem muitas cores, gente Olha, olha Olha essa cor Esse aqui é o modelo Elis também Que é o trançadinho Ai Fala assim Tá a coisa mais linda, gente Ai, é isso Tem muitas opções de cores Tô atualizando a tabela Tô sempre atualizando a tabela de cores também Pra vocês lá no Shopee E é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu acho que já Ficou longo o suficiente Então o motivo do meu sumiço É justamente esse, gente É trabalho É trabalho Que eu preciso pagar a conta, né? E pra mim Estar empreendendo Estar criando o meu negócio Agora É uma realização de um sonho muito grande Desde a questão da loja de roupas lá Eu estar criando algo para mim É uma realização muito grande Eu trabalhando como empresa CLT A sensação que eu tinha É de que eu tava perdendo muito tempo Eu sou uma pessoa muito criativa, gente Desde sempre Desde criança Eu sempre gostei muito de criar as coisas Às vezes Coisas, né? Parafernalhas que eu fazia quando era criança Mas eu sempre gostei muito de criar as coisas Gostava muito de desenhar É... O canal no YouTube É um meio Para eu colocar a minha criatividade em prática Ideias com cabelo também É... Mas é isso E aí eu criar isso Fazer as tiaras Pra mim Colocar a minha criatividade em prática Me deixa muito feliz É... E aí a partir do momento Que se torna algo rentável Me deixa mais feliz ainda É... Então eu espero que vocês gostem É... Que vocês entendam também o meu sumiço Porque começo Quando você começa a empreender É complicado, gente É muita coisa pra resolver É muito detalhe E tem que tá tudo muito organizado Pra que funcione, né? Então eu tô nessa fase aí Trabalhando e organizando Trabalhando e organizando Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham me entendido Então... O meu sumiço Deixa seu like se você gostou Se você caiu aqui de paraquedas Se inscreve nesse canal Pra gente aumentar essa família Tá bom? Super beijo pra vocês E até a próxima Tchau